A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, o meu grupo foi fundado no ano passado Éramos dois no grupo Agora somos nove Com um manager Temos um manager também aqui Que nos conseguiu meter aqui Está a ficar com o Guito? Não, ele conseguiu pôr-vos aqui Muito bem, está um bom manager Queres exemplificar? Temos de ficar como assim? Mostrar o que é o jerk? Trouxe dois meus amigos para mostrar como é que se faz isso? Entrem os amigos, onde quer que eles estejam Força amigos Aí estão os amigos Palmas para os amigos Eles são Eles são vencedores Do primeiro concurso de jerk em Portugal O The Fuck Jerks Best E aqui temos connosco O Dam e o Juddler Diz-se bem? Dam e o Juddler O Dam e o Juddler Querem começar a jorcar? Claro Então vamos a isto Eu estou aqui bem? E aí está a young mailman E aí está a young mailman Não, 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 não. É melhor dizer E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora Como podem calcular sou eu Ah bem Foi espetacular isto Pestoámos à grande E aproveito para perguntar A Oslinda Martini Se eles podem fazer a vossa primeira parte Em primeiro lugar E em segundo Porque é uma versão de lena d'água Sempre que o amor me quiser Que eu ouvi hoje em loop Ouvi para aí sete vezes seguidas Está linda E aí E aí E aí E aí Obrigado.